Próximo item é o de número 6. Processo 48.500.0027.07.2018-83. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar que foi interposto pela Hidrelétrica Morro Grande, limitada, com vista da suspensão de direitos e obrigações decorrentes da implantação da pequena central hidrelétrica Morro Grande. O relator diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, lembro que para o item há pedido de sentação oral. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, senhoras e senhores participantes da 24ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. O presente processo refere-se à análise de um requerimento administrativo interposto pela Hidrelétrica Morro Branco, pedido de cautelar para avaliar os efeitos da execução financeira, haja vista que o empreendimento já iniciou o seu suprimento. Esse item foi trazido na reunião passada, entretanto, por solicitação dos diretores, avaliamos maiores informações junto à área técnica e também fizemos uma reunião com o requerente. Passo agora à leitura do relatório. Por meio da resolução autorizativa 3661 de 2012, a pequena central hidrelétrica PCH Morro Grande foi autorgada. Em 13 de dezembro de 2013, a energia proveniente deste empreendimento foi comercializada no leilão A-5, leilão 10 de 2013, para início de suprimento em 1º de maio de 2018. Em 14 de outubro de 2016, a FEPAM indeferiu a solicitação da licença ambiental de instalação LI para a PCH Morro Grande, conforme termo de indeferimento de licença prévia EIA-RIMA 49 de 2016. Em 22 de agosto de 2017, por meio da correspondência sem número, a hidrelétrica Morro Grande solicitou reconhecimento de excludente de responsabilidade pela não entrega da energia comercializada no leilão 10 de 2013. Na mesma correspondência, o agente informou que a previsão de obtenção da LI seria 30 de novembro de 2017. Em 6 de junho de 2018, a requerente interpôs pedido cautelar para que fosse determinada liminarmente a suspensão de todas as obrigações decorrentes dos CCARs, celebrados por ela face o cronograma de liquidação financeira da CCE. Em 11 de junho, o processo foi a mim distribuído. Em 3 de julho de 2018, incluí este processo na pauta da reunião pública ordinária, no caso, a 23ª, porém, durante a discussão do tema entre os diretores, decidi retirá-lo de pauta para reavaliar os fundamentos da decisão. Em 5 de julho de 2018, foi realizada a reunião com o requerente e a área técnica. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Maximiliano Gomes Mendes, que representa a hidrelétrica Morro Grande Limitada. Bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor secretário, doutor procurador-geral, bom dia, demais presentes nesta reunião de diretoria. O ponto importante a se ressaltar aqui, no requerimento cautelar da hidrelétrica Morro Grande, é que se trata de um pedido cautelar para que se suspendam os efeitos dos contratos de venda de energia que foram adjudicados no leilão A3 de 2013, leilão A3, não, desculpe, leilão A5 de 2013, tendo em vista que não foi possível se obter a licença de instalação da usina. Vale salientar que a usina detém um pedido, detém uma licença prévia desde 2009, que foi emitida pelo órgão ambiental competente, mediante apresentação do estudo de EIA-RIMA competente. O que ocorreu é que, cumpridas todas as condicionantes dessa licença prévia, após longas exigências do órgão ambiental, inclusive que extrapolavam aquelas condicionantes que estavam indicadas ali na licença prévia, em 2015, esse pedido de licença veio a ser indeferido, por situações que não estavam ali nem encontradas como condicionantes para a licença prévia. O motivo do inferimento foi justamente a necessidade de apresentação de um EIA-RIMA. Detalhe, esse EIA-RIMA já havia sido apresentado lá no momento da licença prévia. É importante salientar aqui que, quando um órgão ambiental emite uma licença prévia, isso gera uma expectativa justa do empreendedor para que, caso sejam cumpridas todos aqueles requisitos que estão na licença prévia ali como condicionantes, que se obtenha efetivamente a licença de instalação. Porque a licença prévia é justamente um atestado do órgão ambiental pela viabilidade ambiental do empreendimento e também ali se fixa a localização em que aquele empreendimento pode ser construído. Uma vez emitida essa licença e verificada, portanto, a viabilidade ambiental do empreendimento, assim como a sua localização, não há motivos, uma vez cumpridas os condicionantes, para se negar uma licença de instalação. E, nesse caso aqui, a arbitrariedade, com devido respeito ao órgão ambiental, salta aos olhos, porque justamente se exigiu um estudo de EIA-RIMA que havia sido já apresentado na fase de licença prévia. Esse pedido de licença de instalação ocorreu em 2009 e, apenas em 2015, veio a ser indeferido justamente por esse fundamento. Em 2015, justamente, era onde se esperava obter essa licença para dar o tempo hábito de construir a usina e poder iniciar a entrega da energia, agora, em maio de 2018, que foi o início da entrega do suprimento. Dessa decisão que negou a licença de instalação, foi apresentado um recurso que foi acolhido pelo órgão ambiental e, apesar de, novamente, apresentadas todas as condicionantes, houve um novo indeferimento, agora, em outubro de 2016, por motivos totalmente estranhos e não imputáveis aqui ao empreendedor. Por exemplo, se verifica aqui alguns fundamentos aqui da negativa. O local previsto para o empreendimento está inserido no trecho do rio Itaim, acima da confluência com o rio Telha, de acordo com a avaliação ambiental integrada da bacia hidrográfica do rio Taquari Antas. Esse local deve ficar livre de barramento. Também outros fundamentos aqui, pela presença de espécies de flora ameaçadas de extinção e, também, pelo solo ali, a rocha em que estaria instalado o canal de adução, não seria a mais adequada. Veja, são fatores ambientais que estavam ali desde o início do pedido de licenciamento. Desde 2008, quando se pediu a licença prévia, todos esses fatores poderiam ter sido analisados para a emissão da licença. No entanto, o órgão ambiental elencou esses fatores aqui para, novamente, indeferir o pedido de licença de instalação do empreendimento. É algo que é totalmente desarrasoado, uma vez que é concedida a licença prévia lá no passado. Houve um novo recurso, mais uma vez, por parte do empreendedor, esse recurso foi acolhido. O órgão ambiental exigiu várias novas condicionantes para se complementar esse IA-RIMA. Um novo IA-RIMA foi apresentado agora em 2018 e está em fase de liberação do órgão ambiental, no qual se aguarda que haja a aprovação do estudo de impacto ambiental e, consequentemente, a emissão depois da licença de instalação. É isso que se aguarda. Diante disso, entendemos aqui que existe a presença do Fumos Boni Júris ou da Fumaça do Bom Direito, que é um requisito essencial para a concessão da liminar, uma vez que há, efetivamente, no mínimo, indícios de que o órgão ambiental aqui agiu de maneira descriteriosa e que o empreendedor não poderia prever, não seria um fato previsto ou imprevisível a negativa do licenciamento, da licença de instalação, por esses fatores. Por isso que se entende que aqui existe a presença desse requisito para a obtenção da medida cautelar. É importante lembrar e chamar a atenção para os senhores diretores que se trata de um pedido cautelar. E esse pedido que se julga aqui não é o pedido definitivo de excludente de responsabilidade. O pedido cautelar, o que se pretende, é uma decisão provisória por parte da diretoria da ANEL para que verifique que existem indícios de que, efetivamente, existe esse excludente de responsabilidade, existe a aparência de que, efetivamente, isso possa ser reconhecido no julgamento definitivo do pedido e que, tendo em vista a existência dessa probabilidade de se acatar o pedido de excludente, que se suspendam os efeitos desse CCAR, que foi celebrado no ano de 2013, para que os efeitos deletérios das obrigações de entrega de energia, que não podem ser supridas nesse momento, uma vez que não foi possível construir a usina em face da não concessão da licença de instalação, que se suspendam as obrigações decorrentes desse contrato. Caso a decisão não seja acatada, caso o nosso pedido de cautelar não seja acatado, enormes prejuízos podem ser acarretados ao empreendedor. A começar pela necessidade de aquisição de energia para poder entregar do contrato, assim como também todos os investimentos que já foram feitos na usina. Esse mesmo grupo da Hidrelétrica Morro Grande já construiu a Hidrelétrica Jardim. É até uma situação inusitada, porque os empreendimentos são bastante próximos, e o órgão ambiental lá deferiu o licenciamento da PCH Jardim. No entanto, a PCH Morro Grande ainda não houve a concessão da licença, mas, inclusive, com a construção de linhas de transmissão e uma série de outros investimentos que devem ser levados em consideração. Diante disso, vamos reiterar aqui o pedido para que a ANEL, por meio dessa diretoria, defira o pedido cautelar, se suspenda os efeitos da obrigação desses contratos, até o julgamento definitivo do excludente de responsabilidade. É o que se requer. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de solicitação de concessão de medida cautelar formulada pela Hidrelétrica Morro Grande Limitada, para que sejam suspensos os direitos e obrigações decorrentes da implantação da PCH Morro Grande diante da não implantação da usina, o que impossibilitou o início do suprimento de energia na data contratada. É consabido, conforme a análise substanciada em parecer da Procuradoria Federal junto à ANEL, que no exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. afirmou a Procuradoria que os requisitos para deferir medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas, fumaça do bom direito, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o perigo da demora. De acordo com o pedido apresentado, a licença ambiental prévia foi concedida em 19 de junho de 2009. Após a emissão da LP, foram efetuadas tratativas do empreendedor junto à FEPAM para obtenção da LI, conforme relatadas em seu pedido de excludente de responsabilidade. Entretanto, em 14 de outubro de 2016, sete anos depois, a FEPAM indeferiu o pedido para a emissão da respectiva LI do empreendimento. A razão para tal indeferimento é que o empreendimento está inserido no trecho do rio Ituim, objeto de estudo da FEPAM denominado Avaliação Ambiental Regional da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari Antas para fins de licenciamento de empreendimentos hidrelétricos. Tal documento definiu que este trecho deve ficar livre de barramento, pois isso garantirá a sobrevivência de espécies endêmicas e serviços ecossistêmicos de cabeceiras. A requerente informou que interpôs junto à FEPAM recurso contra o indeferimento da LI e, após reunião com o órgão ambiental, obteve esclarecimentos e a seguinte sinalização conforme memória de reunião realizada em 3 de maio de 2017. A FEPAM declarou que se dispõe a reavaliar o recurso de indeferimento através de novos estudos na forma de EIA-RIMA com adequações ao termo de referência TR atualizado. Neste contexto, a requerente informou que tomou providências para a adequação do estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório EIA-RIMA ao novo termo de referência estabelecido pelo órgão licenciador. A partir da concordância da hidrelétrica Morro Grande em refazer os estudos, a FEPAM acolheu seu recurso, que ainda está em avaliação pelo órgão. Atualmente, este processo de licenciamento é classificado como alta prioridade, conforme lista de priorização disponível no sítio eletrônico da FEPAM. Adicionalmente, a empresa declarou que em 22 de agosto de 2017, aproximadamente um ano do início do seu suprimento, postulou nessa agência especificamente na SSSCG, Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, a área responsável por essa análise preliminar e, posteriormente, remetimentos altos à diretoria, pedido de excludente de responsabilidade pela não entrega da energia da PCH Morro Grande. Não houve, senhores diretores, ainda conclusão da análise do pedido de excludente apresentado pelo agente. No presente pleito, a hidrelétrica Morro Grande solicita a suspensão de suas obrigações contratuais, tendo em vista que, em decorrência do indeferimento da emissão da LI para a PCH Morro Grande, não foi possível iniciar a implantação da usina e dar continuidade ao processo de licenciamento ambiental. Vale destacar que a autorizada buscou demonstrar a viabilidade da implantação da PCH. indicando que é detentora da outorga da PCH Jardim, como foi trazido na sustentação oral, a qual compartilha a mesma linha de transmissão de interesse restrito da futura PCH Morro Grande e, no caso, a PCH Jardim encontra-se em operação em teste. Além disso, informou que, desde o dia 1º de maio de 2018, data do início do seu suprimento, do seu respectivo CCEAR, vem sendo cobrada pela CCEE as obrigações financeiras decorrente dos CCEARs por elas firmados. Ressalta-se que o indeferimento de uma licença ambiental em qualquer das suas fases não se caracteriza necessariamente caso fortuito ou evento de força maior. ou seja, nem todo risco inerente ao licenciamento ambiental caracteriza excludente de responsabilidade, cabendo ao anel a atribuição de avaliar o caso concreto com vistas a identificar se houve, de fato, excludente de responsabilidade ou não. Dessa forma, verifica-se que o pedido está sendo instruído pelo SCG. Portanto, a caracterização ou não de excludente de responsabilidade ainda não está estabelecida. Ressalto que minha assessoria entrou em contato com a área técnica oportunidade em que foi informado que a análise do pedido se encontra em fase final de instrução. Assim, diante da ausência de conclusão da análise do pleito protocolado na agência, entendo que se encontra presente o requisito da fumaça do bom direito, uma vez que a razão do atraso está relacionada a dificuldades com licenciamento ambiental, processo que ainda se encontra em curso na agência estadual de licenciamento. Quanto ao requisito do perigo da demora, verifica-se que, com o início do suprimento dos CCARs desde o dia 1º de maio de 2018, já está incidindo sobre a empresa os custos financeiros relativos ao aporte de garantia financeira quanto à própria liquidação financeira de tais contratos. Segundo o cronograma de liquidações da CCE, os CCARs firmados pela autorizada serão liquidadas no dia de hoje, 10 de julho de 2018, data de liquidação financeira do MCP maio de 2018. Logo, encontram-se presentes os fundados receitos de fumaça do bom direito e perigo da demora, o que caracteriza o deferimento da medida cautelar pleiteada. Contudo, tal medida deve ser limitada ao período em que a decisão de mérito dos pleitos encontra-se pendente. Vale registrar que esse colegiado deliberou em 22 de maio de 2018 pela concessão de medida cautelada para dois outros produtores independentes de energia que se encontram em condição similar à da PCH Morro Grande, qual seja o período de suprimento fora iniciado. Inclusive, foram vendidas energia no mesmo leilão. Porém, os empreendimentos não foram implantados por motivos alegados pelos agentes de excludente de responsabilidades. Processos avaliados, inclusive, no mesmo órgão de licenciamento ambiental, FEPAM. Declaro que, nos casos deliberados, a SCG já havia concluído a instrução do processo com a emissão de nota técnica. No entanto, as análises ainda não foram concluídas pelo diretor-relator e sua assessoria. Diante dessa situação, foi concedida a suspensão dos efeitos comerciais junto à CCE até que fosse emitida decisão de mérito em relação ao alegado excludente de responsabilidade conforme descrito a seguir. Vou destacar aqui apenas o item 18, que é o item que conclui pelo deferimento da medida cautelar no caso citado exemplificativo. Sem a conclusão da análise dos pleitos protocolados pelas recorrentes, entendo presentes os requisitos de fumaça do bom direito e perigo da demora, que autorizam a concessão da medida cautelar buscada. Contudo, tal medida deve ser limitada ao período até a decisão dos pleitos pendentes. Neste caso, em concreto, ainda não foi concluída a avaliação da área técnica. Entretanto, mesmo que seja emitida a nota técnica nos próximos dias, o que se espera que aconteça e que foi solicitado pessoalmente por mim para a área técnica, ainda será necessário sua análise por nossa assessoria. Ou seja, a deliberação da cautelar afasta os efeitos financeiros do produtor independente até que a agência conclua a análise de mérito do assunto. Na segunda-feira, dia 9 de julho, o processo de requerimento de pedido de excludente de responsabilidade interposto pela PCH Morro Grande foi distribuído para a minha assessoria, para a minha relatoria em conexão ao processo hora discutido. Assim, comprometo-me, senhores diretores, a efetuar rápida análise sobre o tema e julgar o mérito do período de excludente nas próximas semanas. Por fim, quero destacar que a empresa não se manteve inerte e tem utilizado das ferramentas regulatórias disponíveis para minimizar os impactos financeiros pelo início do suprimento. Uma vez que efetuou 10 contratações nos termos da Resolução Normativa 711 de 2016, tais negociações reduziram em aproximadamente 20% o seu montante já comercializado em leilão de 1,1 megawatt médios para 0,8 megawatts médios. Diante do exposto e das argumentações constantes nos autos do processo 48.500.0027.07, voto por deferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela Hidrelétrica Morro Grande para até a decisão do mérito dos pleitos de excludente de responsabilidade suspender a entrega da energia dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCARs oriundos do edital 10 de 2013 referente ao leilão A-5 e 2 toda e qualquer obrigação prevista no citado edital. É o voto. Em discussão O que eu acho que superou a questão que a gente queria da análise da fumaça do bom direito trazendo para a motivação do voto eu estou de acordo. Eu só queria destacar a importância de deliberarmos o mérito com a maior brevidade porque isso é uma medida cautelar também estou de acordo mas eu queria deixar registrada essa necessidade de deliberarmos o quanto antes. É, a gente está diante de uma situação que eu diria que não é das mais confortáveis tendo em vista que a suspensão desse contrato impacta todas as demais distribuidoras mas quando a gente adentra o caso específico a gente observa algumas excepcionalidades primeiro a diligência do empreendedor acho que há de ser reconhecida ele apresentou essa situação para o órgão regulador em 22 de agosto de 2017 portanto com a devida antecedência que lhe cabia fazer esse processo já teria condições de ter o mérito avaliado nós temos a questão também da quantidade de energia acho que é importante o impacto disso no mercado nós estamos falando de 0,806 megawatts médios e dizer que o empreendedor além de apresentar no prazo com diligência também usou dos instrumentos regulatórios para minorar o problema conforme pontuou o relator doutor Sandoval fez uso dos mecanismos da 711 e logrou êxito em 25% do montante inicialmente contratado a questão de mérito ela precisa ser avaliada pela SCG mas como já foi colocado aqui expressada a preocupação muito justa pelo diretor Rodrigo está na eminência de ser conclusa a instrução de mérito podendo o relator trazer no prazo mais breve possível a situação de mérito e dizer também que caso similar já foi apreciado aqui nesse colegiado em reunião recente o relator aponta uma situação análoga em 28 de maio que foi trazido esse tema similar ao colegiado então também não estamos inovando aqui nesse encaminhamento acho que cabem esses destaques e vale o esforço para que a agência que é uma situação ideal era a gente analisar o mérito nós tivemos tempo hábil para isso dessa vez não conseguimos mas vamos correr atrás e julgar o mérito no menor tempo possível e também comentar que aqui é uma decisão do ponto de vista cautelar caso o mérito posteriormente não venha ser deferido é retroativo os impactos dessa decisão para o empreendedor e para todo o mercado então em votação acompanha o relator eu voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade resolveu deferir o deferir o pleito de concessão de medida cautelar formulada pela hidrelétrica Morro Grande para ter a decisão do mérito dos preços excluentes de responsabilidade e suspender a entrega da energia dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR oriundo do edital número 10 2013 referente ao leilão A-5 10 2013 e toda e qualquer obrigação prevista no citado edital vamos ao próximo item